E aí, nerds, cinéflos e tatuados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos falar sobre O Gambito da Rainha, a minissérie de oito capítulos da Netflix. Você ainda não viu essa série? Tá perdendo o quê, meu amigo? Que é uma minissérie muito divertida. Ela fala sobre a história da enxadrista Beth. Ela tem seus problemas, ela tem o seu demônio dentro de si, ela tem as suas problemáticas e traz de uma forma bem diferente o conceito de como enfrentar todos os seus problemas. Ele é do livro, ele é baseado no livro, que tem o mesmo nome, esse livro que vocês estão vendo aqui, e conta a história de Beth. Ela é órfã aos nove anos e lá no orfanato que ela é criada, ela aprende a jogar xadrez e ela descobre também algo meio tenso na vida dela, que é o... umas pílulasinhas que ela toma, que eu não vou dar spoiler e tentar. Ela faz uso de um remédio pra tentar sair a mente de todos os problemas que tem na cabeça dela e ela começa a criar problemas com álcool, problemas com dependência de remédios. então, fora isso, mostra o universo do estudo, de como ela cresce como pessoa jogando xadrez. A minissérie tem um bom roteiro. O roteiro é bem trabalhado, muito bem conciso. Chegam algumas horas, sem maçã, porque é aquela mesma coisa, você não sabe o que está acontecendo, mas é uma série que te pega. muita gente que começou a assistir a essa série, começou a pesquisar sobre xadrez, comprou xadrez, foi lá no Google e ela é uma das séries com mais... está no top 10 em vários países, porque a minissérie é bem concisa. Ela fala sobre os problemas, ela fala sobre uma geração daquela época que está colocamente bem conceituada, bem colocada lá, porque é uma série de 1962, se passa em 1960, onde as mulheres não tinham espaço. Então, você ter um esporte onde a grande maioria dos jogadores eram homens e ela não era vista como uma jogadora. Os homens mostravam que não tinham, vamos dizer assim, ah, é uma mulher, vai sair logo na primeira partida, ah, ela não joga bem, ah, é mulher, ah, tu quer te jogar, ah, vai-te embora, ah, fulano de tal está aqui, e tu vai perder logo e ela simplesmente calma, concentrada, porque o jogo perde e ela, em poucos jogados, em poucos jogados do xadrez, ela vencia aquele gigantesco mestre dos xadrezes, do xadrez, os mestres do xadrez. Então, Gambito da Rainha, além de ser uma minissérie linda, ela trabalha bem fotografia, eles trabalham bem os planos, usam plano pro G, usam cena aberta, close, detalhe, cara, a cena que ela deita na cama e vê o xadrez em cima, é muito bem feito, usa os efeitos também, de efeitos 3D, efeitos especiais, muito bem usados, atriz Annie, a Annie é perfeita, ela tem uma relação séria no olhar, ela se concentra assim, ela vai, ela se concentra, ela tem um close-up no rosto, muito bem, todos os atores são perfeitos, então, é uma minissérie que você assiste, e você, já acabou, caramba, eu queria mais, é uma série bem centrada, é uma série que se passa num momento interessante, que você concentra, você começa a ver, que é preciso em qualquer esporte, estudar, praticar, se esforçar, não é só lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, a pessoa precisa se esforçar, estudar, ela passa muito tempo, da prática dos esportes, estudando muito, vendo outros jogadores, vendo nomes reais, então, é muito bem colocado, uma das curiosidades dessa minissérie, quem estava para dirigir antes de morrer, era o Hitlag, mas infelizmente, ele chegou a falecer, e não pôde produzir esse, dirigir essa minissérie, mas, imagina a direção desse cara, ia ser, explodir a cabeça de todo mundo, é uma minissérie gostosa, é uma minissérie bem, humorada, não é uma minissérie séria, que puxa, que é carrasca, não, é uma minissérie bem divertida, você assiste os oito episódios, bem rápido, você começa a, se conversar, e a se apaixonar pelo xadrez, e também pela personagem, porque, ela é uma personagem muito bem caricata, ela tem os seus problemas, ela enfrenta os seus demônios, e ela coloca de uma maneira bem, bem colocada, bem real, está na Netflix, se você está afim de assistir, ela assiste, se você ainda não assistiu, porque eu super indico, e quem me pergunta, alguma série, eu falo muito bem dela, porque é uma série bacana, é uma série divertida, é uma série séria, a fotografia, está muito bem colocada, as cores, os cenários, tem um momento, que está um tom verde, tem outro momento, que está um tom azul, tem outro momento, que está o tom tal, eles usam muito bem, as cores em cena, eles usam os planos, de fotografia, muito bem colocados, são planos bem colocados, as jogadas de xadrez, são bem direcionadas, são bem dirigidas, porque assim, você vê uma jogada de xadrez, muita gente gostaria, de ver a jogada até o final, não, gente, é uma minissérie, também não ia ser, um gameplay de xadrez, então, eles colocam, momentos de cenas, eles usam os planos, sequências, eles usam o detalhe do xadrez, a jogada, não sei o que, você começa a ver, a conhecer também, nomes de jogadas, você começa a ver, aquele universo de xadristas, bem diferente, que é algo que a gente, não está acostumado, cara, é uma minissérie, que você, tem que assistir, eu super indico, o gambito da rainha, eu espero que vocês tenham gostado, dessa crítica rápida, foi uma crítica bem leve, que eu tentei trazer aqui, falando da série, da direção, do roteiro, e também do som, não posso esquecer do som, que a trilha sonora, está muito bacana, é uma trilha sonora, que casa bem nos momentos, ela traz uns rock'n'roll, porque está naquele momento, daquela vivência, da personagem, também tem uns rock'n'roll, tem uns pianos, bacanas, que faz a trilha sonora, casa bem, com cada momento, que ela está passando, eu espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com todos, seus amigos, e o que você achou, desse novo cenário, dessa fotografia, que eu estou usando aqui, para gravar esse vídeo, comenta aí, compartilhe com seus amigos, e não se esquece, de ativar o sininho, e de se inscrever no canal, e seguir a gente, nas nossas redes sociais, toda semana, aqui no canal, a gente está trazendo lives, convidados importantes, a gente já fez live, com a Lorena Comparato, fez live, com a Samy Abreu, com o Homero Ligere, vai sair outras lives, aqui também, podcast, muito obrigado galera nerd, que a força, esteja com vocês, valeu!